E aí, pessoal, olha só quem brotou aqui no canal, rapaz, Chapolin, Chapolin versus Drácula, um duelo assustador. Cara, eu não me lembro de ter jogado alguma vez esse joguinho do Chapolin, então vamos ver. Eita pomba, o Chapolin aqui dá soquinhos, não tem a marreta biônica. Na verdade, esse aqui é o exemplo do Sonic 4, se não me falha a memória, ele é aqueles jogos, tipo, não é parodiado, ele é feito por cima de outros games já conhecidos, diferente do Sonic 4. Eu não sei a origem desse, o Sonic 4 é o jogo do ligeirinho, do Speedy Gonzales, e esse aqui, realmente, eu não sei de onde é que surgiu. Enquanto isso, vamos explorando. Ele tem aquele layout clássico do Donkey Kong, do Mario Antigo, sabe? Aquele do filme, opa, temos uma chavezinha. Tem o filme Pixels, tem aqueles padrãozinhos de subir escada, e descobrindo lugares e tudo mais. Eita pomba, tem um bonecão ali, um bonecão no posto, olha, eu não sei se acertei ele, ou se foi ele que me acertou, se foi suicídio, sei lá. Eita pomba, nossa, tá vindo uma, esse aqui parece ser o, é o Drácula, chegou o Drácula já, eita pomba. Morri? Ah, acho que eu caí da escada, ah, fala sério, tava tretando com o Drácula e morri, quer dizer, morri não, eu caí. Olha, ele brotou um, uma flecha do, do além. Ah, minha marreta. Será que a marreta eu conseguiria pegar? Ah, que droga, pô, ah, caiu. Tinha uma marreta biônica me esperando ali naquela hora, que droga, parece que eu podia ter pego. Sai daí, gordo. Ei, que eu me derrubando. Sai daí, gordo, sai daí, bora. Eita pomba, o cara solta um lança-chamas da vida ali. Opa, essa marreta biônica, ela tira, minha vida, rapaz, não dá pra pegar nada, sai daí. Ah, gordo, 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 gordo. E morreu o Chapolin. Ah, voltei lá pra início. Tá, beleza. Temos uma chave. Não quero tentar matar esses gordos. Acho que eles são meio que imorríveis, então vamos bazar daqui. Ah, Chapolin vira pra lá. O Chapolin, quando ele toma dano, ele levanta a pata. Tem alguma, algum lança-flash, ih, rapaz, tinha um buraquinho ali. Tem algum lança-flashes, alguma coisa, essas janelas não dá pra entrar, né? Não, é só nas escadinhas mesmo. Ah, vou morrer de novo. Ah, essa é... Caramba, cara. Ah, fala sério, como é difícil? Putz, gringo, voltei lá pra início. Esses morceguinhos aqui, tinha um que tava me dando chave. Eu vou vazar, não vou nem enfrentar esse... Troca, tô já flechado nessa ideia. Não vou nem tentar. Para de dar dano no meu Chapolinzinho, rapaz. Aí, pulei da fre... Ah, fala sério, tinha um degrauzinho falso. Eita, pomba, tô tomando dano, reviri. Vamos tentar ir pra essa escada aqui de cima. E se esse caminho diferentão aqui, ele me leva pra algum lugar. Eita, pomba, sai daí. Ai, sobe, 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 Chapolin. Caraca, velho. Aquela hora brotou o... O Drácula do nada. Começou a trombar com ele de novo. E esse... Esse gordinho aí eu não curti muito. E esses morceguinhos estão todos me tirando do vidro. Ai. Chapolin, levanta a pata. Eita, sai, sai, sai. Ah, droga. Ah, malidade, tô tomando muitos danos. Esse gordinho tem que esperar ele vir pra cá. Ih, sumiu. Sumiu, gordinho. Ah, tô tomando dano isso assim. Não tô matando esses bonecos. Ah, moleque, tem dois... Duas caixinhas de alguma coisa. Aí, vida e dinheiro. Aí, vida e pontinho. Eita, pomba, sai daí. É, caramba, vira pra lá. Aí, Chapolin. Cadê eu, cadê eu, cadê eu? Cadê eu, cadê eu? Ah, droga. Dano desnecessário. Tô tomando uns danos. Eita, pomba. Ah, droga, é muito difícil, rapaz. Toma, toma, toma. Tá. Aqui embaixo agora já tranquilizou. Eu fugi do... Dos bonecos que me dão mais dano. Que é o fantasma e o gordão. Então, uma parede. Essa paredezinha aqui. Onde é que tem essa ideia? É só pra baixo e pra cima? Vamos pra baixo. Será que eu dou conta de achar o... Como é que é o nome? O Drácula de novo? Ah, fiquei preso. Tem alguma coisa ali, mas eu acho que não é pegável. Ai, droga. Aí, peguei um pouquinho de vida de novo. Ah, tô tomando muito dano, rapaz. Eu acho que aquela coisinha ali é decoração, só não é pra pegar aquela garrafinha. Opa, temos um quadradinho de interrogação. Isso aí, pelo menos a vantagem que nos dá uma vidinha. Eita, pomba. Fundo falso. Matar esse morceguito. Tô me dando. Eu aparei a marreta biônica. Mas eu acho que não era pra fazer isso. Ah, tem uma caixinha dando sopa ali. Ah, fiquei preso. Não. Pega, pega, pega. Não, sai daí, sai daí. Sai daí, chapulinho. Putz, ficou lá em cima o bagulho. Ah, me dei mal. Ah, agora vai vir o Drácula pra matar. Opa, achei tudo. Ah, Drácula. Olha o Drácula. Ah, morri cérebro. Também estou andando. Não, Gabriel. Sacaragem. É bem legalzinha esse joguinho do Chapolin. Aproveita o Cidaminha, nobreza. Ah, ficou bem legal. Pessoal, isso aqui foi só apresentando, né? Os Retromobile. Com exceção do International Supertower Soccer Deluxe, eu estou apresentando os jogos. O International eu estou finalizando o torneio e o Pokémon Blue talvez eu continue. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por que acompanham até aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri